salve amigos aqui é Mauro Rezende falando no canal vendo com abelhas hoje vou mostrar para vocês rainhas virgem que acabaram de nascer introdução de protetoras de realeira com realeiras de enxertias que eu fiz há pouco tempo então acompanha o vídeo até final que eu vou estar dando várias dicas aí uma rainha já virgem essa aí é uma f1 no caso ela é f0 virgem mas a prole dela vai ser f1 então a gente considera ela como f1 mas é uma rainha virgem ainda não foi fecundada ainda vou mostrar outras rainhas também eu peço vocês para não esquecer de deixar o like aqui em gostar do vídeo se inscrever no canal que não é inscrito estamos atingindo aí praticamente 17 mil inscritos agradeço muito aí quem está acompanhando o canal desde o início a galera que aí desde o início no canal aos novos inscritos também agradeço muito agradeço a todos aí que estão se inscrevendo no canal que compartilham os vídeos que deixam like queria ativar o sininho e hoje se inscreve no canal aí dá uma olhadinha esse a partir onde está escrever-se se está realmente inscrito no canal se não tiver confere se inscrevendo aí o protetor de realeira é e vocês podem ver que tem uma cúpula ali por dentro dá pra ver é vou mostrar mais pra frente ela tá vendo é uma cúpula que eu fiz a enxertia então a parte de trás fica protegida ea parte de baixo geral geralmente as abelhas não roem então coloquei essa jaleira aí vou mostrar como fiz a enxertia a mostrada rápida e pegando uma larva de um dia ela pequenininha vamos estar comparando aí no favo com a larva já mais adiantada de quatro cinco dias aí ó a larvinha bem pequenininha mesmo de um dia larvas geralmente nascem após o quarto dia de ciclo o ovo leva três dias o quarto dia nasce a larva então essa larva de um dia depois mais quatro dias ela vai ser operculada então no nono dia fecha o ciclo perculando a a cúpula enxertando a lava com essa agulha chinesa pra dar uma empurradinha ela cai lá boiando na geléia real essa cúpula já tá com geléia real depois eu vou dar uma filmada melhor pra vocês com microscópio esse aí eu tava segurando a câmera então não ficou muito bom não sei se vai dar pra focar ali tem geléia real ea larva tá boiando ali por cima da geléia real tem que deixar a larva boiando não pode deixar a larva dentro da geléia real então na hora de fazer a enxertia tem que ter cuidado para a larva não ficar afogada eu tô mostrando as larvas mais adiantadas a larva de quatro cinco dias sexto sétimo oitavo dia de ciclos quase já perculando vocês vão dar pra vocês vejam estão se mexendo ali se alimentando na parte superior do vídeo a última lá de cima lá tá se mexendo se alimentando agora vou mostrar mais rainhas que nasceram aí o protetor da forma que eu coloco perto do do quadro onde tem bastante cria nascendo essas habilidades são bem novinha aí essa aí também já nasceu vou mostrar aula pra vocês também já outro núcleo aí a rainha também nasceu a virgem nasceu hoje 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 é o dia do nascimento das vídeo filme esse vídeo hoje à tarde vai ser o protetor de realeira a parte da cúpula e protegendo as costas da realeira geralmente elas roem por trás não roem pela frente quando elas caem destruir a realeira geralmente as destroem pelo meio ou por trás a outra rainha que nasceu bem amarelinha mesmo outra virgem então como eu havia dito antes essas virgem são filhas aí como é que é bonita a bem alaranjada a cabeça dela e o tórax uma italiana starline então como ela é filha de rainhas f0 ela também é um f0 virgem só que a partir do momento que ela cruza com os angões naturalmente se ela foi inseminada artificialmente ela vai continuar sendo f0 ela foi inseminada artificialmente com os angões da mesma linhagem agora se ela for cruzada naturalmente ela vai passar a ter prole em f1 então por isso que essas virgem quando cruzada na natureza a gente chama elas de f1 que são rainhas puras mas foram cruzadas com os angões africanizados ou zangões bukfast é um zangão e falou nele e olhei essas são ela tá numa caixa colônia com abelhas bukfaste zangões também bukfaste então são f2 já estão bem africanizada mas são mansas ainda apesar de ser f2 então ela nasceu uma rainha italiana mas no meio de filha de filhas de outra rainha então são núcleos de fecundação são núcleos de fecundação para fazer a fecundação de rainhas virgem aqui naturalmente nos meus apiários aqui esse aqui é o berçário onde eu tô fazendo essa filmagem eu já vou dar um panorama aqui é dentro da minha área de reflorestamento voltada à pasta pícola vocês podem ver que a rainha está bem novinha está bem novinha mesmo tem algumas horas que ela nasceu bem amarelinha ela não está fecundada mas está bem engraúda pode ver que é bem bonita bem esperta então foi uma rainha bem é enxertada com bastante geléia real por isso que eu gosto de botar bastante geléia real já na cúpula para ela já nascer é bem nutrida de geléia real as operagens também continuam dando geléia real para elas nasceram numa outra colônia é as aliás as realeiras foram puxado em outra colônia e a área de reflorestamento eu vou dar uma panorâmica aí vou deixar o quadro aí um pouquinho vou dar uma panorâmica que vocês já viram bastante aí as grilicídia já bem grande tá de tardinha tá um pouco no brado então a imagem não está 100% mas é área de reflorestamento praticamente ela só pasto agora tudo formado com grilicídia cratilha cosmo tudo que eu plantei são tudo árvores aí de dois três anos já tem quatro anos que eu plantei a maioria dessas árvores aí algumas nasceram espontaneamente mas também algumas são nativas então voltando ao que eu estava dizendo eu fiz essa enxertinha em uma colônia recria forte depois quando as realeiras estavam maduras já com 13 para 14 dias eu introduzi nessas colônias de fecundação que são núcleos de fecundação mais fraco orfanei essas colônias quatro dias antes para poder introduzir essas realeiras em colônia já alfanada então essas realeiras foram introduzidas em colônias que estavam faladas há quatro cinco dias então no dia que eu introduzi a realeira destruir as realeiras que estavam puxadas então foi mais fácil de aceitar e com bastante abelha nova também poucas campeiras é bem fácil de aceitar realeiras rainha virgem é bem mais fácil aceitação quando você introduz em colônia mais fraca e o núcleo de fecundação não precisa ser uma colônia muito forte pode ser um essa aí tem dois quadros praticamente só de abelha é só para fecundação então dois três quadros de abelha já o suficiente às vezes até menor mini núcleos também esse já é outro núcleo com outra rainha que nasceu e a ela aí ó dei sorte de achar logo de início muito linda também amarelinha coisa legal até acertar a ponta da cabeça dela ali é bem laranja torx também depois muda um pouquinho conforme ela vai ficando velha mas no início é muito linda se já é muito linda mesmo está lá algumas saem um pouquinho mais clara outra sai mais escura um os tons variam eu vejo fica com a pontinha do do tórax ali preto mas é cor varia um pouco mesmo dentro da própria espécie mas pode ver que é bem destacada bem fácil de achar essa rainha no meio de uma colônia de outra raça e somente se você pega ela na colônia de raça e africana o book fasto carne que você acha muito facilmente a rainha italiana está lá eu vou puxar o quadro mostrar que também tem uma realeira aí uma uma protetor de realidade que eu tinha introduzido ele aí então galera esse foi o vídeo de hoje espero que tenham gostado não esquece deixar lá que é isso escreveu no canal que não é inscrito mas pra frente vou mostrar pra vocês o vídeo do microscópio lá que a enxertinha com as larvas então espero que tenham gostado um forte abraço todos fiquem deus galera até a próxima e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri